Boa tarde galera tudo beleza aí com vocês chegando aí quase meia-do-de-dezembro né E vamo que vamo hein, agora passou rapidão hein, passou rápido, rapidão, janeiro, fevereiro, estrada de dedo ó Mas é isso aí, estamos aqui em Americana, Estado de São Paulo, Brasil Do Bar Jardim Brasil de novo, vou mostrar pra frente pra vocês, valeu Vamo que vamo pra mais um dia aí, mostrar as novidades aqui do Jardim Brasil E vamo que vamo, vamo que vamo Vai ficar torto aqui, a cegonha lá Vamo em Anguera Caminhões utilitários, furgovã Isso aí Três e vinte e nove, então, ó, cinco e trinta e nove, gasolina Vamo que vamo Vamo que vamo galera, vamo que vamo Olha o golzinho bonitinho aí, ó, esse golzinho quadradinho é bom hein Esse, esse carrinho é top Aqui no BR Vitoras 5,49 gasolina 3,29 etanol E o produto é o mesmo produto com preço diferenciado, né Vai entender, né Vai entender Gasolina Etanol É o mesmo produto E eu acredito, né E eu acredito que seja o mesmo produto Com preço diferente Com preço diferente Avenida Cecília Meirelles Avenida do Avenida do 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 Avenida Palmeira Avenida Show de Bola Rua Caetano de Campos Profilurbe Rua Gondim da Fonseca Bairro Profilurbe Conhecido como Profilurbe Chique, chique Bala Esse suporte meu aqui não tá com nada Galera, ele fica entortando Entorta do nada, ele fica torto Tá vendo a Avenida Assassina Meirelles de novo Ó o cantinho do espetinho lá Galera Aí é top, hein Meu espetinho é da hora, hein Felicidade a todos Deus abençoe Cada um de vocês Seguidores do canal aí Se vocês gostar, vocês deixam o likezinho aí Fortalecer o canal Mercado Pérolas Dando uma volta aqui pra mostrar Isso aqui Esse lugar bonito aqui pra vocês Eu já pensei em parar de gravar vídeo Porque não é fácil não, hein Galera Ficar gravando, postando vídeo Não é fácil não, hein Você grava um pedacinho Um pedacinho aqui Chega na hora de Editar o vídeo Não é fácil Mas Vamos tentar mais um pouco A gente não sabe se tá ficando bom Se tá ficando ruim, né Que cada pessoa tem um gosto, né E cada pessoa tem um gosto, né Às vezes você pensa que tá Fazendo o bom Tá ficando ruim Deixei nos comentários aí Se tá bom ou ruim Ruim apertadinho, né Olha que pezinho de flor bonito Aqui no Mercado Pérola aqui, ó Vamos ter que dar uma volta Pra parar aqui, ó Mercadão Bonitão aí Achar um lugar pra parar O pessoal para carro no meio dos canteiros Assim, mas não sei se pode Se pode parar Que farmácia grande que fizeram aí Droga, raia Meu Deus Galera, eu ficando por aqui Um abraço pra vocês, hein Fica com Deus Deus ajude cada um de nós Que Deus é bom Poderoso Maravilhoso E E vamos que vamos Abraço pra vocês Só o Mercado Pérola aí, ó E eu fui Até outro vídeo, hein Abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau